Muzungo! Muzungo, eu não toquei! Messa 100 sorelas, amigo! Eu não vou me capturar! Eu não vou me capturar! Aqui, Muzungo! Muzungo! Por novo, Muzungo! Mente! A gente se sente aqui, você! Aí, Muzungo, aqui! A Tô Palombo! Até para o justo, me sentindo a sorelas! Só que tu vieram lá! Cheve o chelito! Que era muito bem, anda! Muzungo! Muzungo, vamos! O nosso banderista cantando Há conhecido uma garota do Kenya Che viu a ombra, Então, meus pais, fei e está-fugindo e se né stoppou! Aberta que eles fizeram sobrado, Que��am, nós estávamos com um dano! Pensou que eles ficam com a família! Muzungo! Poi, não, não, não! Tem um bambino! Sai que eu quero dizer um bambino a mim? Você o tio? Eh? Eu não tenho rosto de ti! É como é que eu toco se ensinamos? Mas eu não fiz! Porque a padre disse, Com quem é o músico? A música! A música? Alô, peixar nido! Amam amam! Olha! Senhoras e senhores! O que você quer dizer? Não, não quer dizer! Senhoras e senhores, para você, o músico, Enzo, Messina! A música, a música, a música! A música, a música, a música! A música, a música! A música! O que é que é que é tudo? O que é que é tudo? O que é que é tudo? O suco que é que é pronto O peribocuro do cu O palumbo que é que é um gosto de sbaglio Que a parte de nós estava bem O suco batido e o espalhado O palumbo tornou um chinho O sangue conto O sangue 인�icór Kita Seja sempre a gente, seja Seja sempre a gente, seja sempre a gente No mundo a gente, sem partida, não so much Até a gente, no mundo a gente Nando que tem lá Oh, 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 oh Até a gente, no mundo a gente Umamá, 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 umamá Humawaye, humawaya, humawayaka, magomu chata Humawaye, humawaya, humawayuta, chata kaduka Humawaye, humawaya, humawawenya, patipo genga Humawaye, humawaya, tona do genga, pata somaga Humawaye, humawaya, masako domo, a dani chenia Humawaye, humawaya, tona sabana, senle queza Humawaye, humawaye, humawaya, humawelesha, humawali Amém. Amém.